Eu sinto muito a sua falta Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Como você pode me dar seu amor? Se o homem que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E isso tá em pedaços Forte amor, eu não mereço a cidade de Deus E vale até ninguém comigo, mas me deixe nessa solidão Forte amor, eu sinto falta do seu Jesus Me dará meu desejo, adiar essa dose de dentro do meu coração Forte amor, eu sinto falta 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 do meu coração para que você não viu o início assim eu não queria mais Coloquei a nova esse enzo aí, meu filho, pra ficar ligado. Eu não gostei, eu não gostei. Eu não gostei. Vamos! Go! 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 Diga da minha orça. 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 Deixa eu ver. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. E a gente ama Incerteza vai abrir os caminhos Que maldade Que maldade Que eu tenho de pedir Pra brincar Que maldade Então, a gente vai A gente vai Ficou Aplausos